Sheila, é possível ter alergia comendo alimento saudável? É possível, gente. Nem todo alimento que é saudável pode ser clichê, mas não é saudável pra todo mundo. Ah, Sheila, eu já escutei falar isso. Você sabe como o seu corpo reage a um alimento saudável? Você consegue identificar quando você come um alimento que é saudável se aquilo é saudável realmente pra você? Talvez você saiba, talvez não. Eu arrisco dizer que se você tem síndrome fúngica, você ainda não prestou atenção nisso. Então vamos conversar sobre hipersensibilidade alimentar, popularmente chamado de alergia alimentar tardia. Alergia alimentar tardia é chamado de hipersensibilidade alimentar porque gera um pouco de confusão. Se eu falo alergia, dá a impressão que eu tenho alergia àquilo ali e vou ter alergia por aquilo sempre. Por exemplo, quando você tem alergia, lembra do filme Hit, Conselheiro Amoroso, quando o Will Smith vai lá e come uma parada, um risoto, que tem nozes, castanhas, alguma coisa do tipo e ele incha? Lembro, muito hilário. Então, aquilo é uma alergia imediata. Alergia alimentar tardia, hipersensibilidade alimentar, que é a forma correta de se falar. Não é correta, mas é a que fica mais adequada ao contexto. Quer dizer que você come um alimento hoje. Então, vamos supor, eu comi amendoim hoje. Tô bem com o meu amendoim, comi o pote lá do amendoim e tal. E chegou, depois de quatro dias, eu começo a ter alguns sintomas de que algo não tá muito bem no meu corpo. Então, é uma coceira, às vezes, na região vulvovaginal. Pode ser também acne. Pode ser uma produção de muco. Ou pode ser até mesmo uma infecção fúngica persistente que não melhora, porque eu estou há muito tempo comendo um alimento que me causa hipersensibilidade alimentar e eu nem prestei, nunca prestei atenção nisso. E eu tô lá comendo, 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 comendo esse alimento, fazendo parte da minha dieta, porque dieta são os alimentos que eu como com mais repetição. E isso está mexendo no meu sistema imunológico. Porque eu estou com frequência e repetição exagerada de um alimento que eu não consigo o quê? digerir bem. Então, eu não consigo quebrar bem as moléculas desse alimento porque eu estou o tempo todo colocando um alimento que é de difícil digestão na minha rotina e eu não dou espaço pro meu corpo digerir de forma correta esse alimento. Então, aquilo que eu misturo na minha refeição e a frequência do que eu como pode me causar uma hipersensibilidade alimentar. Sheila, você disse que pode ser que a reação, né, no caso da hipersensibilidade, possa surgir depois de quatro dias de algo que você comeu. Então, é importante observar tudo o que come e, assim, até quantos dias a gente consegue ter a reação de um alimento que foi consumido. Em média, são esses quatro dias, mas se você mistura várias coisas no seu prato, fica difícil identificar. Então, quando a pessoa está em um tratamento, numa terapia nutricional, não é interessante fazer muitas receitas com muitas misturas pra você realmente identificar o que causa ou o que está causando essa hipersensibilidade alimentar. E já te adianto, não é pra sempre. Então, eu posso ter hipersensibilidade a um alimento e depois que eu recupero o meu corpo, recupero do quadro de síndrome fúngica, eu entro em contato com esse alimento e eu reajo bem. Diferente de uma intolerância alimentar, que faz parte da origem genética, do meu DNA não responde pra essa paradinha aqui. E aí, não tem jeito. Tenho que deixar esse alimento de lado ou consumir a enzima pra ajudar a fazer essa digestão, tá? No caso de hipersensibilidade, o meu corpo pode reagir bem. Porém, há alimentos que me causam alergia alimentar tardia à hipersensibilidade alimentar, tá? Que podem ter contaminação aí por fungos e suas toxinas, o que acontece no amendoim. E se você está já com o sistema imunológico enfraquecido, manda um amendoim que tem uma proteína de difícil digestão e esse amendoim ainda tem ali a aflatoxina, que é um negocinho que o fungo deixa ali, um composto que reage no seu corpo de forma muito negativa, de uma maneira que enfraquece demais o seu sistema imunológico, aí você não sai do quadro de síndrome fúngica. Então, o tratamento da síndrome fúngica exige prestar atenção à hipersensibilidade alimentar, a essa reação que o seu corpo pode ter, também aos compostos tóxicos que os fungos podem deixar aí nos cereais, nas oleaginosas, e que há todo um passo a passo para ter esse entendimento para você conseguir aí se livrar do quadro. Então, gente, hipersensibilidade alimentar. Tem tratamento, você consegue melhorar isso, tá certo? Mas exige todo um entendimento de quais são os alimentos que podem te causar essa hipersensibilidade alimentar, a frequência, a repetição, a exposição a esses alimentos. E isso pode ser de alimentos saudáveis, aqui a gente usou o exemplo do amendoim, mas pode ser com outros alimentos aí que fazem parte da sua rotina e você nunca nem parou para pensar. Às vezes você faz aquela bela saladona com uma mistura de várias coisas e aquilo pode estar deixando o seu sistema imunológico cada vez mais fraco. Fez sentido para você? Se fez, coloca aqui nos comentários, coloca aquilo que você acha que você pode ter uma hipersensibilidade, porque talvez eu possa fazer um conteúdo com essa sua dúvida e isso vai te ajudar. Também compartilha para que outras pessoas possam se beneficiar desse conteúdo e que você possa lidar um chacoalhão, talvez, numa amiga, num namorado, que talvez tenha uma hipersensibilidade alimentar, por isso que vive doente. Sabe a pessoa que está sempre doente? Nunca melhora? Melhorou de uma coisa, piora de outra. Melhorou de uma coisa... Então, isso pode ser um sinal de hipersensibilidade alimentar. E no quadro de síndrome fúngica, isso pode ser um gatilho, tá bem? Então curta, compartilha, salva e comenta para eu saber se realmente fez sentido para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.